A praça do Quintino Face 2 está repleta de mato e para aumentar ainda mais a insegurança, os moradores, a área não tem iluminação. E quem tem mais informações é a Ana Luísa Marques. Oi Aninha, boa noite. Oi Zanuelo, boa noite para você e a todos que nos assistem. Eu já estou aqui com algumas moradoras que estão revoltadas com essa situação. Eu já começo então falando aqui com a Vanessa. Boa noite para você. O que te incomoda aqui na praça? Vanessa, boa noite. Boa noite, Ana. Ah, o descaso, né, primeiramente, porque nós passamos aqui e assim, não tem condição, né? O horário devido, dependendo do horário que você passa, não dá para uma praça que foi feita em vão, porque não pode ser frequentada, como que se senta com um matagal desse tamanho, não tem, tem como. É um lugar escuro de perigo, né? Eu estou vendo que inclusive tem um ponto de ônibus aqui, só lembrando então que essa praça aqui fica na rua Emílio Principale com a Concheta da Andréa Gual. E aqui passam muitos pedestres, né? Pelo menos deveriam passar. Deveriam passar, como você disse. Tem a parada do ônibus. Então, dependendo do horário, as pessoas optam por subir a Luciano Tasso e ir pela Demetro Chaguri só por não ter que passar aqui. Porque tem essa praça e tem atrás da Mater tem outra, que está no mesmo caos, o descaso com a gente aqui, né? Porque eu acho assim, uma praça que foi feita agora há período de férias, onde que as crianças ficam, brincam, pode ir, tem um lazer, né? A praça fica comprometida, né? Para esse tipo de situação. Converso também aqui com a Dona Isaura, que entrou em contato com a gente. Dona Isaura, já mora aqui perto? Tem bicho na sua casa? Como é que é essa história? Rato, barata, cobra, escorpião. Inclusive, o que incomoda a gente é a escuridão. A minha filha chega às 5 horas da manhã, não tem como pegar meu neto para passear com ele, entendeu? Porque ela é a escuridão e o descaso que tem a praça também, entendeu? Dona Isaura, muito obrigada pela sua participação. Os moradores, então, sentem a insegurança por aqui. Nós entramos em contato com a CPFL e eles disseram que esse tipo de iluminação é de responsabilidade da Prefeitura. Então, nós entramos em contato com a Prefeitura, eles disseram que vão enviar uma equipe até aqui para tomar as medidas cabíveis. E com relação à roçada do mato aqui, que está bem alto, eles disseram que está programado para o mês que vem. Então, os moradores vão ter que esperar mais um tempinho aí, esse período de férias, passar festas, Natal, Réveillon, com esse mato alto por aqui.